Rapaziada, chegou aqui um novo evento no Insane.gg, rapaziada, chamado Star Multiverso, mano. Onde você tem que comprar um passo de batalha e tal, rapaziada, pra você ter acesso a algumas coisas e ganhar alguns prêmios. Nessa minha conta aqui, eu já comprei esse passo de batalha, já fiz as missões, rapaziada, mas na minha outra conta da Steam, eu ainda não comprei. Então eu vou mostrar pra vocês os preços, beleza? Mano, se liga só, Bui Premium, vamos clicar aqui pra comprar, ó. Se liga só, vamos comprar aqui, ó, Battle Pass. Não vou comprar, tá? Se liga, rapaziada. Eu posso só comprar o passo de batalha por 49,99 dólares, por 50 dólares, né? Por 64 dólares eu compro 10 levels, eu compro o passo de batalha mais 10 levels. E por 74 dólares eu compro o passo de batalha mais 20 levels e aí eu completo totalmente o passo de batalha e já consigo resgatar os prêmios, fechou? E os levels são esses aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os levels são esses aqui, ó. Beleza, rapaziada? Aqui, ó. Os levels são esses aqui e vai até o 20, rapaziada. Eu comprei na minha outra conta da Steam, rapaziada. Eu fiz a compra nessa minha conta aqui. Eu fiz a compra desse passo de batalha e já resgatei os prêmios. São várias caixas que você vai abrindo, tá ligado? Tem faca, tem skin. É bem interessante. Só que o que eu mais gostei de comprar o passo de batalha mais caro, que é aquele que vem em 20 levels, é que você tem acesso a esse Crash Mais aqui, ó. Se você comprar o passo de batalha, você tem acesso a esse Crash Mais, velho. Esse Crash Mais aqui, ele é diferente desse Crash aqui, ó. Ele é um pouquinho mais refinado, rapaziada. Parece que ele tem algumas probabilidades um pouco melhores. Não sei, tá ligado? Ó, se liga só. Eu vou clicar aqui nele, ó. Tem algumas pessoas que já compraram um passe que estão jogando nele, tá ligado? E a gente vai entrar também, porque eu tô com 350 dólares aqui no site justamente pra isso, fechou? Então vamos que vamos, rapaziada. Salve, rapaziada! Aqui é o Ninja dessa vez, galera. Estou aqui no Insane.g com 350 dólares. E, mano, se você quer depositar aqui no site, ó, clica aqui no verdinho, rapaziada. E aqui, ó, na parte de Insira o Código, você coloca Ninja30 e dá um Enter. Fechou, rapaziada? Mano, quando você der o Enter, rapaziada, tem que aparecer essa barrazinha verde aqui embaixo, ó. Dizendo que você pode usar o código Ninja30, vai tá verdinho aqui, ó. Quer dizer que você realmente tá utilizando, tá ligado? E você escolhe a opção de pagamento que você quer, ó. Esse Pix aqui e esse PicPay, eles não têm taxas, tá? É tipo 0% de taxa, tá? Então, é isso, mano. Mano, Insane.gg é muito bom. Enfim, caso você não compre o Pass, rapaziada, tem vários outros métodos aqui no Insane, ó. Tem um Crash normal pra rapaziada, tem a roleta, tem o modo lava, modo upgrade, tem caixa e o jackpot. São vários e vários métodos. Só que esse vídeo aqui em específico, a gente vai pro Crash mais. Dependendo, a gente vai pros outros métodos também. Vamos ver, né, velho? Vamos lá, rapaziada. Cara, nem analisei esse Crash, eu só vou entrar, fechou? Deixa eu comprar aqui, ó, quatro skins aqui de 25 Doll. E é isso, eu vou entrar nos próximos aí, velho. Uma, duas, três, quatro. Compramos 100 dólares em skins, velho. Meu primeiro eu vou jogar pra 1.50, velho. Vamos esperar crashar esse daí. Uma baixa, uma alta. Uma baixa, uma alta. Uma baixa, uma baixa, uma baixa, uma alta. Agora teria que ser mais uma altinha, né? Vamos entrar, velho. Vamos entrar, rapaziada. Agora tem que ser uma alta também. Vamos ver. Alta pelo menos 1.50, né? Que foi o que eu botei, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Vamos começar bem. É isso, começamos bem, velho. 25 Dollars já virou 37, mano. Coisa linda, mano. 2,22, cara. Agora veio uma, duas, três baixas. Agora tem que ser a terceira alta, né? Vamos entrar de novo. 1.50 também, rapaziada. Não vou ficar abusando muito, tá ligado? Tô fazendo uma análise muito superficial aqui, tá ligado? Obviamente não tem um padrão. Mas eu tô fazendo uma análise bem superficial, tá ligado? Porque quando eu pego pra analisar a minha, o bagulho fica louco, fi. Aí, ó. Já ganhei, mano. 12, 12. Já ganhei 24 Dollars, velho. Já era pra mim sacar tudo, né, velho. Meteu o pé, né, velho. Nossa, veio 3x, mano. A próxima, rapaziada. Pode ser que seja uma punição gigantesca, tá? Porque olha isso aqui. Três altas, mano. Três vezes veio acima de 2. Mano, três vezes veio acima de 2. Eu vou entrar agora em 2x, mano. Mano, a chance de vir isso aqui é muito pequena. Mas eu vou entrar só por risco mesmo. Vamos ver. Será que vem a boa, mano? Ó, 1.50 que eu já teria ganho. Eu já estaria de boassa. Caraca, moleque, que isso? Esse Crash Mais é maneiro, filho. Gostei, filho. Caraca, moleque. Tô indo só no achismo, mano. Caraca, moleque. Já ganhei uma boa grana, tá? Se eu perder essa cromática aqui, rapaziada, de 24 dólares, a gente fica um pouquinho no hippie, né? Mas, boa. Não, compramos 100 dólares. Quanto que a gente tem? Deixa eu ver aqui. É, a gente tem 124 dólares, velho. Tô 24 dólares no Profit. Mesmo se eu perder essa skin. Então eu vou botar ela pra 1.50, rapaziada. Caraca, velho. Agora vai punir, tá? Olha isso. 1, 2, 3, 4 altas, pô. Não é possível. Mano, vou pensar positivo. É isso, mano. Crash Mais, coisa linda, meu cria. Mano, a gente tava com 100 dólares, rapaziada. Tô com 161 dólares de Profit de lucro, rapaziada. De lucro. Moleque, tá muito bom isso aqui, filho. Vamos vender isso aqui, vender isso aqui, vender isso aqui. Vender isso aqui. Cara, nessas últimas semanas, olha o que eu tirei aqui do Insane. 700 dólares em Bitcoin, 850 em Bitcoin. Eu tô esperando, eu vou de pouquinho em pouquinho, né? Tô com 412 já. De pouquinho em pouquinho, rapaziada. Eu quero tirar mais uns 800 dólares aqui, quando eu chegar em 800, tá ligado? Não vou chegar nesse vídeo que eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho. Hoje eu fiz mais um pouquinho. Amanhã eu faço mais um pouquinho. Mas é isso, mano. Comecei com 350 dólares. Tô com 412. Mano, coisa linda, velho. Ó, se liga só. 412 menos 350. Cria 62 dólares de lucro. Mano, 321 reais, rapaziada. Tá muito lindo isso daqui, velho. E é isso, mano. Insane.gg. Mano, muito bom, rapaziada. Coisa linda, mano. Meu código promocional tá aqui na descrição, rapaziada. Mas falando pra vocês, meu código promocional aqui do Insane, ó. É o Ninja30, rapaziada. Só dá um Enter. Eu não posso usar porque é o meu próprio código promocional. Eu posso usar só na minha outra conta. Mas você pode usar que você vai ganhar 30% de bônus, fechou? Coisa linda, rapaziada. Absurdo, moleque. Então é isso aí, mano. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo ali junto. Valeu. Fui.